Sequência do empurri toma, sequência do empurri toma, sequência do empurri toma, tapa na bunda do estafadona Sequência do empurri toma, tapa na bunda do estafadona Sequência do empurri toma, sequência do empurri toma, tapa na bunda do estafadona Sequência do empurri toma, sequência do empurri toma, sequência do empurri toma, tapa na bunda do estafadona E aí Obrigado.